Está aberta a temporada de atividades da Páscoa. Aqui em São Lourenço do Oeste, um trem todo decorado com símbolos, que nos remetem à data, trouxe as crianças para a Praça da Bandeira, para a caça, aos ovos de chocolate. A dinâmica era correr, encontrar os ninhos e pegar os doces e, claro, saborear. Quanta festa e alegria! Foi difícil deixar esse doce? Não. Você tomou a mão aí para mim? Quero ver. Peguei ovo, bala e mais algumas coisas. E aonde você achou tudo isso? Caça os ovos. Eu peguei dois ovos, três balas e eu já comeu tudo. Já comeu tudo? E você? Conta para mim o que você achou. Ovo de pasta e eu peguei os docinhos. Já comeu tudo também? Sim. Conta para mim. Está se divertindo aqui? Ah, eu estou. É? Sim. Eu achei só de ovo, né? Caí resbalando na grama. E foi gostoso? Foi? Foi. Pelo menos que foi. E quero ver quantos ovos você achou ali. Um. E já comeu alguma coisa ou ainda não? Já comi um ovo. Ele caiu da mão, só que eu não estou achando. Porque... Deus, e agora? Eu estava comendo e eu resbalei com ele na mão, na boca. Não tem problema, né? Sim. Todo mundo se envolve na atividade. As professoras que acompanham o grupo participam caracterizadas para entrar na festa com estilo. Foi preciso acordar cedo para se preparar. Nós temos o espaço literário e a gente começou às 7 horas da manhã para às 8 horas estar prontas para receber as nossas crianças. E o encontro entre professores e alunos foi mágico. Quando a gente chega, eu não sei dizer se é nós ou é eles que ficam mais encantados. Porque é uma vibração tão positiva e tão boa que eles merecem e nós, adultos, também merecemos esse momento. As crianças se divertem. O lúdico sempre atrai a atenção e trabalha as datas de uma forma bem especial. Se inicia um pouquinho do processo do que é a Páscoa também, do porquê o coelho é o símbolo, enfim. A escola tem essa função também de estar ensinando, através da maneira lúdica, alguns princípios que são carregados pelas famílias lorencianas também. A criança, dentro da escola, ela desenvolve uma atividade. A extra classe é a atividade que vai marcar. Que eles vão crescer e eles vão lembrar do momento que eles estiveram na praça fazendo caça aos ovos. E a parte mais religiosa, todo sentido da Páscoa, a escola desenvolve o projeto na escola. Nós ficamos com a parte do coelho. Chocolate, música infantil de Páscoa, é um momento muito especial. Brincadeira garantida, fora do ambiente escolar. E depois, muita história para contar. E este trem ainda fará muitas viagens. Serão realizadas quatro viagens por dia, até a próxima quinta-feira, para contemplar todas as escolas municipais aqui de São Lourenço do Oeste, do maternal até o segundo ano.